Não, você tem que só testando meninas interesseiras do Roblox Como é que é uma interesseira do Roblox? E aí, Rookzinho, tudo bem com você? A câmera tá esticada pra porra aqui, hein? Olha aí, olha que foda Olha essa menina aqui, tá até de quê? Tá indo pra pai, hein, menina? Meu Deus, onde que eu compro um carro aqui? Falaram que aqui é um mapa das meninas interesseiras, né? Mano, famoso mapa das meninas interesseiras Mano, isso não é um carro Ô, Cuca, soluções Eu tenho um patinete Me dá um beijo no rosto É um hoverboard, porra Não, não beija, Yasmin Não, a Yasmin tá namorando O outro... Mano Mano, não é possível, né? Deixa eu voltar pro começo Eu quero ver quando ele começou Ele ia ficar bizarro assim, velho Buraco de Minecraft Versus buraco de Roblox Qual será que é o melhor buraco? Um pouquinho depois disso aí Vai começar os vídeos de cocô O cocô mais nojento do Mini World O cocô gigante Você tinha que ver as meninas desses vídeos assim que ele tirou, mano Era todos os bagulhos explícitos Tipo, o cocô saindo do cu do Hulk Essas coisas Mano, o cocô mais nojento no Mini World Aí em cima O cocô mais nojento no Mini World O cocô do Thanos Meu Deus, mano Era só terminando esse nível aí Eu ouvia cocô e cu Vou ouvir cocô e cu Ele ainda tava de boa até Relativamente de boa Aqui, ó Mano É o Thanos abrindo o cu Fui cagando no escudo, mano Como o cara faz um vídeo de 10 minutos sobre o cocô mais nojento dos Vingadores Onde os Vingadores fizeram o que é pra você Cocô Ah, mano Eu tô preparado pra você fazer parkour E no final ganhar um cocô dos Vingadores Mano, eles tem que fazer um desafio pra ganhar o cocô dos Vingadores Nunca chamou nenhum A logo dos Vingadores de cocô Essa aqui é a logo dos Vingadores de cocô Realmente é toda cocôzenta Aqui, ó Acho que foi por aqui, ó Criei o perfil do novo Sonic XZ no Roblox Caralho, isso aí ficou bem assim Calma O que que é isso? Hulk e Sonic Olha o tão rápido que eu tô Ué, o Sonic XZ tava ali muito melhor Olha, olha E aqui do lado a gente pode comparar até, ó Pô, ficou idêntil Criei o perfil do detetive pikachu.txz Meu Deus, mano Mano, que desafio é esse? Calma Eu desafio vocês a deixar o like em apenas 3 segundos Com o olho fechado Então vai lá Ah não, aí ficou difícil 1, 2, 3 Deixa o like Criei o perfil do Felipe Neto no Roblox Metoland Que paraíso, mano Ela lambeu meu bumbum Aí a mina lambeu no cu do Hulk B.R. Que legal que só tá com uma censura muito leve Olha os cocôs coridos ali, ó Ah, mano Vida de cocô no Roblox Comi o Sonic no Roblox Ah, nossa Eu achei que ia ser outra coisa Eu só vou consultar com esse aqui Agora que eu parei pensar no contexto dele É o rabo do Sonic ou é o pintinho dele? Então, foi o que eu pensei na primeira vez Eu fiquei sabe que isso aqui é o pinto do Sonic? Beijei a namorada do Sonic no Roblox Mano, o Homem-Aranha quebrou a perna no Roblox Aprendi o Toy Story Toy Story Mano, mano Aprendi o Toy Story O Sonic entrou na banheira da namorada Eu tô chegando Eu vou mostrar pra vocês a minha nova, vamos dizer O meu novo lugar de brincadeirinha Mano De brincadeirinha Eu vou deixar apenas ela entrando lá dentro da banheira Vai ver ela entrando na banheira Eu acho que é isso que vocês querem ver Mano Mano O que? O que? Nossa Eu não vim aqui pra isso Eu vim pra ver o Sonic XZ entrando na banheira Mano, o Sonic XZ não entrou na banheira, mano Vamos, vamos Eu falei cedo demais O que? É o que? É o que? Não Nossa Meu Deus Ele foi pra se vazar Ah, vai tomar no cu Você não quebrou sua pele e seu braço? Quebrou e faz tudo Eu vi ela tomando banho Mano Não, não é possível Pac-Man gigante destruiu o Minecraft O Sonic XZ se vingou do bebê no Roblox Peguei ela tomando banho com o Sonic XZ Mano, o cabelinho no Sonic XZ O Sonic XZ ficou super musculoso no Roblox Roblox Mano, o que que é isso? Mano Isso é ele super musculoso? Pera, e ela aqui? Vai andar na esteira Ele vai na esteira Onde for ser malha na biblioteca? Vem comigo Olha aqui, só fazer assim Os caras tão tirando uns halteres do pinto Mano, quantas propagandas tem essa porra? Que que é esse emoji, mano? Que isso? Peguei ela com o Sonic XZ Mano, o Sonic de pau duro É verdade Olha o carro da Supreme camuflado do Sonic XZ A casa dele da Supreme Cocô na escola, ela fez cocô no Roblox Mano Tarefa da casa, 100 menos 50 Aí ela caga na mesa da promessa É muito difícil de resolver Peguei ela na banheira do Lucas Neto É a mesma casa do Lucas Neto Mano, por que esse desenho aqui do nada, mano? Mano Mano Eu já tô aqui dentro Mano Encontrei amanhã Meu Deus, mano Sonic dançou funk com as meninas Não, por favor, não seja Meu Deus Mano 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 Mano, o Sonic Ele é tão cursed Que onde ele anda, apaga a luz Olha só Sim Plow Plow É a campainha, cara Vocês não viram por tocar a campainha? Não A gente tá úmido A gente tá atrás do Sonic Meu Deus Vem moleque na parte Eu vou ir nessa festa Olha ele chegando na festa Caralho, já chegou de um sonho Mas eu quero tudo nessa festa Por que? Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que vai acontecer? Vai Fechou o posto de novo Cara, eu não quero assistir mais isso Eu quero o funk Caralho Vocês querem que ela dança funk? Então já deixa o like no vídeo Vocês querem que ela dança funk Mano Não sei, pergunte se a galerinha quer ver você Você quer ver eu no canal do Hulk BR? Nossa, a voz dele, mano Sonic XZ beijou na boca a minha namorada Porra, de novo? O Sonic XZ entrou dentro do avião Ah, será que você é vlog? Você tá vendo aqui, ó Os modos de segurança Olha lá Olha a frase dele E tem outra foto aqui dele também Dei um tiro na cabeça do Sonic XZ vlog Ficando muito real aí, ó Mano Mano Subiu no braço Mano Mano Meu Deus Ele tá caindo Ele tem um tiro O que é futebol com o Sonic XZ? Mano É incrível Esse é o melhor, véi Um Dois Tô mal Chute 5 Ué? Sonic pegou Poxa Mano Mano O que é o Sonic? Caralho Sonic pegou, mano Vocês vão ver no final do vídeo Que ele se duplica Mano Perdeu a bola Vai ter replay? Vai ter replay Yes Por que que pisca? Ele não tem um track direito O troço pode estar numa posição Passa o tempo Passa o tempo Olha ali Quanto tempo tem Vai, Vitor Porra Calma Continua indo embora Vai, passa o mouse, cara Aí, ó Meu Ah, mano Nesse aqui ele tá preocupado Que o Sonic tá se afogando Aí nesse aqui ele tá atirando o Sonic da janela O Sonic tá ali Mano O que que o Sonic sempre inicia muito torto? Tá agonia, parece que ele precisa de parkour Muito alto, muito alto Então faz o seguinte Ah Ele sumiu Ele mora em uma das suas casas Então no próximo vídeo Fica parado, hein Ué Mano Olha lá na tela Vai, mano Será que ele quebrou um negócio desse? Sim Ele quebrou, cara Meu Deus Ele pulou Calma Eu acho que ele tá bem aqui Ele tá se segurando Ele tá se segurando Essa daqui Essa daqui é a mais real Que ele fez até agora Esse frame E aí, ó Acho que ele perdeu o controle E começou a fazer as melhores de todos Era M Mano Olha aquele bicho tá indo do cu Mano 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 Ele tá mijando no outro Mano Mano Ela tira o avental E fica sem o avental Adoro esse comentário Ela tira o avental E fica sem o avental Eita Pega O bebê matou ela Mano O que que é isso? E aí, galera? Ah, não É o canal da namorada dele Mano Fiz o Hulk comer cocô Trolagem Joguei o Hulk na privada de cocô Presa dentro do bumbum gigante do Hulk BR Deixa o like e foca fundo Compartilha dois segundos Se inscreve e soca o sino Ou eu vou te sentar o mundo Aproveita e vê outro vídeo Corre não, baby, I need you É melhor cê marca o sino Ou eu vou atrás do teu pino